Estamos com a Superintendente Regional do Trabalho na Bahia, Gerta Schutz, para falar a respeito da emissão de carteiras de trabalho que agora vai ser recebida na hora. Gerta, como é esse procedimento? Olha, essa é uma grande conquista. A Bahia passa agora a fazer a entrega de suas carteiras nas agências de Salvador, tão logo que esse cidadão é atendido. Como funciona? O atendimento é feito por agendamento. O trabalhador pode agendar por telefone, pelo site, então ele é atendido no horário. Não precisa pegar fila, não precisa pegar senha, basta chegar 15 minutos antes do horário marcado. Ele é atendido e nas nossas agências de Salvador, ele já sai com sua carteira na mão. Quais são os documentos necessários? Muitas pessoas utilizam até a carteira de motorista. Pode? Não, a carteira de motorista não é aceita como um documento para a carteira de trabalho. Essa lista de documentos já fica disponível quando o cidadão faz o agendamento para ser atendido. Então não tem dificuldade alguma. Quais são os principais benefícios? São muitos. Primeiro, o cidadão já sai com sua carteira na mão, não precisa retornar à agência para recebê-la. Segundo, nós teremos uma economia fabulosa de papel, porque são muitos formulários que são poupados. Terceiro, as carteiras que são feitas serão entregues. Nós temos um estoque muito grande daquelas carteiras que foram tiradas e não foram entregues, porque o cidadão não retornou para buscá-las. Esse benefício é apenas para o soteropolitano ou a população do interior também será beneficiada? Por enquanto, só aqui em Salvador, nas nossas agências. Mas nós já estamos com um projeto para expandir para o interior da Bahia. Quais são as dificuldades de expandir logo para o interior do Estado? A logística não é tão simples. A Bahia é muito extensa em território, em população. Então temos problemas de internet, alguns problemas da fabricação da carteira, mas eles serão vencidos em curto espaço de tempo. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Fernanda Dourado para a Assembleia Notícias.